Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui, como vocês podem ter pelas imagens, bem próximo ao Max Festas. O Max Festas fica onde? É bem em frente à rodoviária, vou pedir para o nosso negra, porque você está filmando aqui. E o que nós estamos fazendo aqui, bem em frente à Max Festas? É para mostrar para vocês os produtos, as novidades que o pessoal da Max Festas tem para oferecer para vocês. Vamos lá? TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Lembrando que a Max Festas trabalha com embalagens e descartáveis também, tá? E lembrando que aqui também é uma distribuidora de doces e artigos para festa. Embora nessa época de quarentena não estamos podendo realizar festas, mas nunca é tempo ruim para a gente estar consumindo os doces. Olha só, gente. Oferta R$10,00 com 25 unidades desses bombons de paçoquinha. Ó, paçoquinha com 77 unidades e apenas R$15,99. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vou pedir aqui para a nossa amiga conversar com a gente. Boa tarde, minha querida. Boa tarde. Fala aí, presidente. O que vocês aqui da Max Festas tem para oferecer para os nossos webespectadores nesse meio, quase finalzinho aí da metade, né? Da primeira metade de julho. Aqui a gente tem artigos, né? De festa junina e tem os doces típicos de festa junina também. Você encontra aqui. Aqui você encontra os melhores preços e o melhor atendimento. Vamos mostrar para o pessoal aí esses doces típicos de festa junina? Essa junina, julina, né? Julina, é. Vamos lá para vocês verem. Aí, olha só, gente. Que bacana. Aqui, ó. A gente vai ter caju, tem o pé de moça, eu tenho a paçoca rolha, eu tenho o doce de abóbora, tenho o doce de batata e os artigos de festa junina. Os próprios artigos mesmo aqui. Exato, tenho bandeirinha, tenho cestinha. Aqui você encontra de tudo um pouco. Olha só, gente. Por mais que está rolando a quarentena, o pessoal que não abre mão de uma festinha pode estar vindo aqui e adquirir os produtos aqui na Max Festas. Lembrando que vocês também trabalham com embalagens e descartáveis, é isso? A gente tem embalagens e descartáveis. Então, é... para a sua lanchonete, né? Para o seu bar. Então a gente tem bastante opção. Temos saquinhos, tem embalagem de panqueca. Vamos mostrar para os nossos webespectadores, porque com certeza tem aí o empresário que tem a sua lanchonete, a sua pizzaria, que está super interessado em ver isso aí. Aqui, olha, a gente vai ter o guardanapo TV, né? Que esse aqui a gente usa bastante. No caso, lanchonete, bares. Sim. Temos os saquinhos de papel. Vamos lá ver os saquinhos de papel. Temos em vários tamanhos os saquinhos de papel. Temos de 2 quilos, 1 quilo, meio quilo, 3 quilos. Tem várias opções. Certo. A gente tem o papel toalha, que é para suporte. Sim. Temos a parte de marmitex. Olha só, o pessoal que está improvisando bastante a questão das marmitas, né? Está investindo bem, empreendendo bem nessa parte aí de delivery, né? Aqui, olha. Essa é a parte de marmitex que a gente tem. Em alumínio e em isopor também. Qual que sai mais? O que o pessoal tem procurado mais? Eu vendo bem os dois tipos de marmitex, mas o de isopor a gente está num preço bem legal. 5 reais com 10 unidades e o pessoal tem procurado bastante. E esse preço, ele vai ser até o final do mês? O pessoal pode vir aqui? Como que é? A gente vai manter esse preço. Certo. Então, se você está interessado, está vendo esse vídeo agora, corre para cá, que a gente tem para te fornecer. Certo. E também para pizzaria, vocês têm material aqui também, né? Sim. Temos as embalagens de pizza, a vulsa e tenho ela em pacote também. Vamos lá ver, gente? Aqui, olha. A vulsa, ela sai 1,30 cada unidade e tem uma menor que sai 1 real. E tenho ela no pacote com 25 unidades. Tem os três tamanhos. Certo. O pessoal que faz doces, eu estou vendo aqui que você tem umas embalagens, né? Que serve para colocar bolo, é isso? Isso. Essas são as embalagens de bolo descartáveis que a gente tem. Vários tamanhos. Temos ela na opção redonda e na opção quadrada. Certo. E para quem trabalha com doces, vocês fornecem aquelas formas também para já estar fazendo, por exemplo, trufas? Vocês têm esse tipo de material? Temos, sim. Temos as formas, né? Para fazer as trufas. E tenho as embalagens também, que é para embalar as trufas. Desde da forma até a embalagem. Tá. Então, aqui no caso, você tem o material para fornecer para quem trabalha com lanchonete. Sim. Temos as embalagens descartáveis, tanto para quem mexe com lanchonete, para quem mexe com essa parte de confeitaria. E aí, vamos falar o seguinte. É da parte, assim, do produto em si, alimentício. Vocês fornecem alguma coisa para o pessoal que está produzindo trufas, bombons, como que é? Temos, sim, o recheio, né? Sim. Vamos lá. Vamos lá para a gente conhecer mais aqui, gente. Aqui, ó. Desde as barras de chocolate, né? Que a gente tem várias opções. O leite, tem a blend, tem a branca, né? Para fazer as trufas. E depois eu tenho a parte de recheio, né? Eu já tenho recheio pronto, então. Tenho recheio pronto de chocolate, tenho de cocada, tem bastante opção. Hoje é uma bela tarde de sol, também tem o pessoal que tem a sua sorveteria. E só que aí está vendo aí que o preço e às vezes a qualidade do seu fornecedor não está legal. O lugar para você também vir é aqui na Max Festas, né? Isso, aqui eu tenho opção também para a parte de sorvete, desde as casquinhas, né? O seu cone trufado também, a gente tem a casquinha para fornecer. E temos aqui a parte de liga neutra e musificante, que são... Para produzir. Para a parte de sorvete. Olha só que bacana, gente. E esses aqui são os aromatizantes para bolos, doces, tortas e também para os sorvetes, né? Isso, isso são essências, né? Essências. Temos os corantes, que é as donas boleiras aí, que mexem com o bolo. A gente tem bastante opção de cores em corante. Temos a parte de bomboniele. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, gente, que essa parte aqui é uma delícia. É, eu estou muito bom. Temos a parte aqui de bomboniele, que a gente tem também bastante opção. Embalas, doces, pirulitos, chiclete. Temos a pipoca carrossel. A gente tem bastante opção em doces também. Corre para cá, para você dar uma conferida. E o horário de atendimento? Como que está sendo? E nessa quarentena, vocês estão reduzindo a entrada de clientes aqui? Como que está sendo? As precauções que vocês estão tomando diante desse quadro de quarentena que estamos vivendo? Então, perante essa pandemia, o atendimento nosso é bem aceito. Você entra na loja para fazer a sua compra, mas temos as devidas normas. Tem que seguir, que é o álcool, o gel, a máscara e sem aglomerações dentro da loja. Lembrando, falando em máscara, lembrando que vocês também estão fornecendo máscaras aqui para venda, né? Estão disponibilizando para venda, né? Você poderia mostrar para a gente? Sim, pode chegar aqui. Vamos ver aqui. Comprei aqui. Aí, gente. Olha só que bacana. Tem vários modelos, né? A gente tem a opção da máscara ninja, né? E temos as de elástico. E qual que tem saído mais? A ninja, o pessoal procura mais, né? Porque, às vezes, a de elástico é mais desconfortável e essa aqui é super confortável. Certo. Então, se você esqueceu da sua máscara, corre aqui na MaxFest, que a gente tem máscara aqui. É isso aí, gente. Máscara, nesses tempos, nunca é demais, não é verdade? E horário de atendimento e quais são os dias da semana que vocês estão funcionando? Segunda, sexta, segunda, sábado? Fala aí para o pessoal. Então, a gente está trabalhando normalmente. O horário é de segunda a sexta, é das oito às seis da tarde. E dia de sábado é das oito às quatro da tarde. Lembrando que quem está assistindo esse vídeo, né? Toda vez que você assistir esse vídeo aqui e vier aqui na MaxFest e falar que viu, né? Conheceu a MaxFest pela TV Tejubá, você vai ter uma surpresa ao chegar aqui, não é mesmo? Com certeza. Não vai se arrepender. Corra para cá. Coloca o telefone para contato, se alguém quiser estar fazendo contato com vocês, para verificar se há ainda um determinado produto, que às vezes o pessoal vê aqui, né? Está vendo esse vídeo e de repente não fica na dúvida se já acabou ou não, porque de fato a TV Tejubá, graças a vocês, é bem acessada. Se vocês precisarem, pode contar com a gente, a gente está à disposição. A gente tem o telefone da loja, que é o 3617 5555, ou o WhatsApp 988745282. É isso aí, gente. MaxFestas, o lugar certo para você fazer a sua festa e para você investir melhor em questão de qualidade, né? E um preço bem bacana para o seu empreendimento. Seja ele, Bomboniel, seja a parte de confeitaria, seja a parte de Salcandos, também pizzaria. Enfim, gente, o lugar certo para você vir fazer de fato uma festa é aqui na MaxFestas. Diretamente aqui da MaxFestas, Aline Cristina, para a TV Tejubá, a TV que pega no seu celular. Legenda Adriana Zanotto